Olá, meus amores, que alegria estar aqui mais um dia com vocês. Espero que vocês estejam assim na maior paz, muita felicidade, muita energia positiva, a Pró tá mandando daqui pra vocês, né? Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, trabalho com a disciplina Geografia, que vocês já estão aí há muito tempo comigo, estamos chegando já, né, perto do finalzinho, mas de qualquer forma, hoje é a nossa aula 17, né? Antes da gente começar a falar, deixa eu me autodescrever mais uma vez, eu sou, né, como já falei, meu nome é Rosivânia, eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, tô trajando um jaleco branco, uma blusa preta com os detalhezinhos brancos, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e a Secretaria, né, de Educação do município, além da frase Caminhos da Educação. E, como sempre, muito bem acompanhada da nossa companheirinha Cristiane, né? Então, sejam bem-vindos para a nossa aula de Geografia de hoje e essa é a aula 17. Vamos lá? Bom, como eu sempre começo, né, eu deixo vocês pensarem um pouco, nós já trabalhamos, né, vários aspectos do nosso Brasil, porque vocês sabem que o sétimo ano a gente fala muito do Brasil, né, já falamos de clima, releio, vegetação, geografia, das regiões, né, falamos do espaço rural, do espaço urbano, então falamos sobre muita coisa do nosso país, deu para você perceber um pouco da nossa cultura também, então foi, né, bastante coisa mesmo que nós falamos. Embora a gente tenha conversado muita coisa, né, sobre o território brasileiro, ainda, né, bora dizer assim, nem fechamos a metade do que a gente poderia falar. Então, gente, o tema da aula de hoje, né, nós vamos falar sobre a região Amazônia. Região Amazônia, professora? Isso mesmo, nós não estamos falando daquela divisão, bora dizer assim, oficial do território brasileiro, que, como vocês já sabem também, né, divide o Brasil em cinco regiões, que é a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Nós estamos falando daquela divisão de Pedro Pincha-Geiger, né, ou Jeita, a depender da pronúncia, que ele divide o Brasil em três grandes complexos, né, geoeconômicos, e aí ele coloca, no caso, né, a região Amazônia, o nordeste, continua com o nome nordeste, e a região centro-sul. Então, nós vamos começar falando sobre essa primeira região, né, da divisão dele, que é a Amazônia. Então, como você, né, já percebe pelo próprio nome, já sabe, né, mais ou menos onde é que está essa localização, até porque você também já viu em outra aula antes, né, essa divisãozinha regional aí. Então, de cara, eu coloquei aqui algumas imagens, né, que retratam bem a paisagem natural, né, a questão das florestas, dos rios, das quedas d'águas, né, então nós temos os morros, então chama a atenção dessa, bora dizer assim, desse espaço natural do território brasileiro. Mas nós vamos especificamente, né, falar sobre a região Amazônia. Dentro dessa região, só pra gente relembrar, né, como eu falei pra vocês, é uma regionalização, né, de Pedro Pinchas Geiger, ela é de 1967, e como você pode perceber, né, ele dividiu o território brasileiro nessas três macro-regiões, e elas são chamadas de regiões geoeconômicas. Assim, no caso, a Amazônia, aqui, o Nordeste, que é representado de verde, e o Centro-Sul, né. Então, o que a gente pode perceber? Que, né, a região Amazônia, ela é, né, vamos dizer assim, uma região bastante expressiva. Ela pega todos os estados da região Norte, como vocês estão percebendo, vai pegar a parte Norte, Mato Grosso, vai, né, pegar um pedaço aqui, né, do Maranhão, e o restante, todos os estados, eles já são tranquilinhos pra vocês, já fazem parte mesmo da região Norte. Então, qual é a primeira coisa que eu devo observar isso? Ela não segue essa divisão, esse limite dos estados, né, ela vai seguir características físicas, características, né, quando eu digo características físicas, né, de clima, de relevo, de vegetação, de hidrografia, ela vai seguir esses aspectos aí. Além também, como, principalmente, como é o caso, né, da região Centro-Sul, também características econômicas semelhantes, o grau de desenvolvimento econômico, né, de industrial, comercial, né, pra agricultura, pra pecuária, ele agrupa esses critérios aí e dividiu. Então, nós temos essas três regiões, não vamos muito falar das outras agora, mas, né, as próximas aulas, né, hoje estamos falando da Amazônia, a próxima vamos falar do Nordeste, e por fim, vamos falar do Centro-Sul. Mas hoje vamos nos ater a essa divisãozinha aqui, tá vendo? Que é essa que nós vamos falar. Então, vamos lá, coloquei aqui, né, algumas características, algumas eu já até acabei citando, né, adiantando. Então, a gente vai pegar todos os estados da região Nordeste e você vai perceber aqui, né, que pega o Norte de Tocantins, não é Tocantins todo. Então, essa é a única diferença dos estados. A gente pega aqui, né, todos os estados da região Norte, a Pró falou Nordeste, eu acho, me desculpem. Todos os estados da região Norte e um pedacinho, né, bem pequenininho de Tocantins, que também faz parte, né, da região Norte, não pertence a essa região. Ela ficou no Centro-Sul. Mas, em compensação, nós também pegamos boa parte do Mato Grosso, que passa a pertencer a essa região, né, amazônica, o complexo amazônico, e um pedaço do Maranhão, né, só repetindo. Então, o que a gente tem aí, né, 51 milhões de quilômetros, que significa 60% do território, ou seja, é a maior parte do território brasileiro que essa região englobou, né. Então, ela é considerada também, a título de característica menos populosa. E isso daqui, a gente, ao longo da aula, você vai perceber que a própria floresta amazônica, a condição ambiental do lugar, que ainda, né, vamos dizer assim, né, vai predominar os elementos naturais e não predominam tanto aquelas atividades econômicas, então, portanto, não tem muita população. E é bom que continue assim, tá até tendo invasão demais, né, principalmente por causa do agronegócio que tá indo pra lá, né, criar animais, então tá tendo um processo de desmatamento muito grande. Mas era melhor que ela continuasse lá, a floresta, atuando nesse espaço, e que não tivesse realmente, né, tanta gente. Mas, né, nem sempre é como a gente quer. Bom, então, a Amazônia, né, você sabe que é uma floresta e que ela não segue essa fronteira, ó, tá vendo? Aqui não tem a fronteira. Se a gente for analisar só com base nesse mapa, o que a gente vai dizer? Ah, mas a Amazônia só vai até ali na região da fronteira. Não é verdade. Na natureza não existe linhas, né, limites, fronteiras. A natureza, ela cresce, ela se desenvolve livremente. Então, com a floresta é a mesma coisa. Então, percebam que aqui tá escrito Amazônia Legal, que é uma área, né, de 5.217.423 km², que compreende 61% de todo o território. Mas o que é que significa esse legal aqui? Que é a parte da Amazônia que pertence ao território brasileiro. Ó, Pró, pertence ao território brasileiro e ela pertence a outros territórios? Pertence, sim. Tem toda essa parte das Guianas, tem essa parte da Colômbia e da Argentina. A gente tem, né, essa, toda essa área limite aqui, entre ela, a Amazônia, ela continua. Então, ela não é somente, né, brasileira. Então, a parte da Amazônia que pertence ao Brasil, que é a maior parte da Amazônia, diga-se de passagem, né, de todos os países do Brasil que tem a maior parcela dessa floresta. Por isso, cabe a gente também preservar até mais, né, essa floresta. Ela ultrapassa esses limites, ela vai também para outros países. Mas a parte que pertence ao Brasil, nós chamamos ela de Amazônia legal, né. Então, como vocês podem perceber aí, abrange todos os nove estados da região norte, a Pró, você quer falar nordeste, porque é a nossa regiãozinha querida, né, claro. E que, de qualquer forma, a gente enfrenta uma série de problemas aí, relacionados ao desmatamento, às queimadas, né, que a gente tem assistido principalmente nos noticiários. Aí, a outra parte da Amazônia aqui também recebe o nome de Pan Amazônia. Olha aqui o que a Pró falou. Tá vendo? Essa parte verdinha aqui é a parte do Brasil, que a gente chama de Amazônia legal. E essa parte verde mais escura é essa parte que a gente chama de Pan Amazônia ou Amazônia internacional. E aqui a gente chama atenção do bioma, que é um dos maiores do mundo, que a gente deve levar em consideração, né, toda essa característica de povos, pode dizer assim, tradicionais dessa região, como os povos indígenas, principalmente, os catadores de sementes que tem aí, né, tem uma série de povos tradicionais, além dos povos, né, que saíram das outras regiões, os povos imigrantes, que também ocupam esse espaço. Então, a Amazônia internacional, ela é de suma importância para o equilíbrio do clima, né, do planeta. Você já ouviu falar, principalmente essa semana, a gente, né, tá ouvindo muito, quer dizer, eu não sei, né, direito quando é que você, né, vai estar assistindo essa aula, mas, de qualquer forma, a gente tá aqui agora, né, no mês de... tá gravando essa aula no mês de novembro, tá se falando muito, né, da conferência sobre o clima. E o ponto principal disso é exatamente essa questão do cuidado que se deve ter com a floresta amazônica. E essa floresta, ela é de suma importância para que os rios continuem, né, tendo água lá, né, nas suas nascentes e ao longo, né, do seu curso, para que o clima fique equilibrado, para que a gente tenha temperaturas menos elevadas. Tudo isso, a retirada dessa floresta, né, um manejo não adequado dessa floresta pode acarretar em muitos problemas. E até porque a gente sabe, né, levando em considerações com relação ao solo, a gente sabe que essa floresta, ela é de, né, o espaço dela, o solo dela é pobre. Como assim, bro, um solo pobre com uma floresta, né, digamos assim, com árvores enormes como aquela, com folhas largas, com folhas perenes, né, que não caem nunca, tá lá o tempo todo. Como é que é isso? Porque o processo, né, do solo ser pobre é porque chove muito. Se chove, lixivia. O que é que é lixiviar? A água da chuva leva essa camada úmica do sol, né. E aí, o que que acontece? A própria floresta, ela devolve essa camada única de novo, o mica de novo. Ela de novo deposita a folha, de novo deposita ali, né, as cascas da, né, pedacinho do próprio tronco, né, das árvores, as sementes ali, né, que os próprios animais da floresta ali acabam também, né, novamente ali jogando aquelas sementes ali no solo. Então, a floresta, ela acaba se, digamos assim, se autoalimentando novamente. Então, essas folhas, esses galhos, essas coisas que vão se juntando lá no solo formam de novo a camada úmica. Vem a chuva novamente. Lixivia, ou seja, limpa aquele solo ali, leva aquela camada úmica. Novamente, a floresta deposita isso. Então, o que que acontece? Se eu retiro a floresta, vem a chuva, tira a camada úmica e não tem como eu repor aqueles nutrientes ali no solo. Lembra que eu falei? O solo já era pobre, então o processo de degradação, de desertificação, que primeiro ele muda, né, de floresta pra área de cerrado, que já é uma vegetação bem mais, bora dizer assim, incipiente comparado com a área de floresta. E aí, pra depois vir mesmo o processo de desertificação. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso, né? Na realidade, regiões do Peru, da Bolívia, desenvolveu uma das grandes civilizações pré-colombianas, cujos membros eram denominados filhos do solo dos incas. Aqui já vem, né, essa parte histórica aí, né, essa importância. Porque a gente fala muito da importância ambiental, a gente fala muito da importância econômica, mas também tem toda uma importância histórica aí, né, dos povos. E a maioria das pessoas que vivem nesse espaço, eles têm uma identidade muito grande com esse lugar. Então, você não tá mexendo só com aspectos físicos e econômicos, você mexe também com os aspectos sociais. E mexer com essa questão, né, de identidade gera muitos problemas. Então, como eu falei pra vocês, né, uma das características principais e bastante, vamos dizer assim, chamativos da região, é a floresta amazônica. E aqui, diga-se de passagem, eu coloquei algumas, alguns desses elementos naturais, como a questão do clima, a questão da hidrografia e da própria vegetação, que forma a área de floresta amazônica. Esses três elementos, né, em conjunto, dá essa exuberância que a gente tem. Porque, normalmente, numa paisagem, quando a gente tá, né, analisando uma paisagem, qual a primeira coisa que a gente enxerga ali dessa paisagem? A gente enxerga a vegetação. E essa vegetação, ela é justamente alimentada, né, ó, como eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui, essas árvores pequenininhas, aqui a gente tá olhando não de cima, porque é comum a gente olhar assim, né, a floresta é de cima. Mas, bora olhar agora a floresta de dentro da floresta. Então, é uma vegetação que tá acostumada com áreas, né, muito úmidas. Por quê? Porque a gente, né, agora, porque a gente tem que entender isso casadinho, a gente tá na região de clima equatorial. E esse clima equatorial, como você pode perceber, recebe esse nome porque tá próximo da linha do Equador. Mas, você pode dizer, ó, Pró, mas se tá próximo da linha do Equador, ele é mais quente, não deveria ser mais seco? Deveria, teoricamente, seria sim. Mas, qual a diferença disso? É a grande quantidade de águas que a gente tem aí, essas águas superficiais. Então, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazonas. Então, eu tenho uma grande quantidade de rios aqui, que vai favorecer a evapotranspiração, que vai também manter a quantidade de chuvas atuante aí nesse lugar. Então, portanto, vai dar essa exuberância de floresta que a gente tem. Então, se eu não tivesse essa quantidade de rios, aí, inclusive, né, o rio Amazonas, ele nasce, né, no Peru, não é aqui, né, no Brasil, ele é fruto, né, digamos assim, do de gelo, né, das geleiras, e depois ele vai, né, chegar aqui, quando ele, né, tem essa questão aqui, começa com o rio Soleimões, e aqui começa a ser o rio Amazonas. Então, ele não nasce no Brasil, né, ele nasce no Peru, e tem essa característica de ser alimentado por vários rios, né, no território brasileiro, aí ele nasce lá no Peru, vira rio Soleimões para depois virar o rio Amazonas. E ainda assim, é o maior rio do mundo, e você tem essa característica dessa bacia hidrográfica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, não só do Brasil, do mundo. Então, é muito úmido esse lugar. E também muito quente, porque eu estou na região do Equador. Então, eu tenho as duas características principais para a formação da floresta. Eu tenho água e tenho temperaturas, né, elevadas. Então, a gente tem como resposta essa lindeza de floresta. E aqui vem as chuvas, lá vai esse solo, depois, ó, as folhinhas, né, porque sempre está caindo as folhas e tudo. Elas, de novo, voltam para esse solo, e aí o processo, né, de decomposição delas, tudo lá, vai alimentar novamente esse solo aí. As sementes, tudo, olha aqui, ó. Então, eu vou ter as plantas em todos os extratos, né, desde o menorzinho, o porte menor, ao porte médio, até esse porte aqui, arbóreo, né, aqui. Então, eu vou ter os três, né, o pequeno, o médio e o grande, né. Bom, aí, bora ver agora, tipo, como se fosse um perfil, né, um corte lá da floresta. Como é que é isso, né? Então, eu tenho aqui três tipos de matas. A primeira é a mata de igapô, que é caracterizada por essa mata que fica, né, sempre inundada, ela está sempre, né, no nível das águas. É a área, né, que está sempre, bora dizer assim, enchente. Ela está, são plantas que se adaptam a essa quantidade de água o ano todo, né, porque já são plantas que gostam da área úmida, mas, nesse caso aqui, elas ficam dentro da água. Então, a mata de igapô é uma mata que fica inundada, né, o tempo todo. Depois, eu tenho a mata de várzea. Como o nome já vai dando, né, aquela característica pra gente, é aquela área quando, né, tem muita enchente, quando acaba vazando, né, um pouco para o lado aqui. Então, essa mata, em alguns períodos do ano, eu vou ter também um processo de alagamento, né, ela vai participar aqui desse solo bem, bora dizer assim, encharcado, bem molhado. E, por fim, eu tenho a mata de terra firme. Olha como o nome também já é sugestivo, né, firme. Eu não vou ter alagamento nesse espaço aqui. Então, a floresta amazônica, ela tem, né, a nível de perfil, tem as árvores, né, tem a mata de igapô, que é aquela que fica o tempo todo na água, a mata de várzea, que é só quando tem o período das enchentes, e a mata de terra firme, que é aquela que não vai inundar época nenhuma. E aqui, só pra gente entender, né, nesse sentido aqui, a gente tem o Planalto das Guianas aqui, e aqui, no caso, a gente vai descendo em direção, né, à região centro-oeste. Então, só pra você entender o perfil que foi dado aí. Então, esses três degraus que a gente vai ter, vai ter um tipo de vegetação também diferente pra eles, tá certo? Então, desde as plantas que gostam mais de água, que vivem muito na água, a gente tem até uma bem legal, né, que é a Vitória Regia, que talvez seja o símbolo, assim, quando a gente fala de vegetação da Amazônia, você nem lembre tanto daquelas árvores exuberantes, com aquelas folhas enormes lá, né? Você vai lembrar mais mesmo da Vitória Regia, talvez ainda, ou com a florzinha, ou com o sapinho lá em cima, né, que é como a gente vê muito, principalmente nos desenhos. Bom, mas aí pra gente entender uma situação, essa situação das chuvas, e a Pró falou logo lá no início que era importante até para alimentar os rios, né, ou a cabeceira, vamos dizer assim, né, dos rios, que vão favorecer, né, todo abastecimento de água, geração de energia, de transporte que a gente tem aí. Olha a gente agora que teve esse processo enorme de desmatamento, principalmente de 2017 pra cá. A floresta amazônica tem sofrido muito, né, com queimadas, com desmatamento, e a gente tem tido direto processo, digamos assim, tipo racionamento de atitudes, né, que o governo toma pra reduzir um pouco o gasto de água, como racionamento. Estamos tendo também a utilização das termelétricas, que não é bom duplamente, primeiro porque é muito caro, segundo porque prejudica muito o ambiente, uma vez que vai usar combustíveis fósseis pra poder gerar energia. Então, bora entender, né, essa situação aqui. Como a Amazônia distribui a chuva por toda a América do Sul? Isso também a gente chama de rios voadores, né, que é toda essa água que é evaporada aqui nessa região, também na parte, né, do oceano, e ela vem viajando e desaguando ao longo, né, que essas nuvens, elas vão passeando, quase que fazendo, né, um contorno aqui da Cordilheira dos Andes. Sim, ó, a prova vai chamar a atenção aqui, né, que é o mapa da América do Sul, e aqui é a Cordilheira dos Andes, né, essa cadeia de montanhas que a gente tem na América do Sul. Que vocês, claro, que vão passar para o oitavo ano, vão poder estudar a América, né. Então, vocês vão entender melhor isso aqui, quando a gente estiver, né, falando principalmente dos povos pré-colombianos, né, por isso que a prova não precisa tentar muito. Então, o oceano Atlântico produz uma evaporação intensa, que carrega as nuvens de umidade. Então, as primeiras nuvens, elas se formam no Oceano Atlântico, né, que é o oceano que banha a costa brasileira, né, esses mais de 8 mil quilômetros de litoral que dá praias belíssimas para a gente, mas bora esquecer um momentinho da praia agora. Então, formam aqui, né, essas nuvens, e aí ela acaba, né, desaguando aqui, né. Então, impulsionadas pelo vento, pelos ventos alíseos, né, as nuvens avançam para a floresta, onde caem em forma de chuva, e se recarregam da umidade que evapora da vegetação. Ó, por isso essas setinhas aqui, ó, a setinha aqui era só subindo. Então, a evaporação tá formando lá as nuvens e carregando essa umidade dessa região aqui, que é a área do oceano. Já aqui nessa região, quando essas nuvens chegam aqui, elas deságuam. Mas elas só deságuam? Não. Antes dela sair dessa região aqui, ela também pega mais outro processo de evaporação. Tá vendo aqui? As setinhas subidas, processo de evaporação, descendo chuva. Aí, o que acontece nisso? Se eu evaporei de novo, aí o que acontece? Chegando à cordilheira dos Andes, as chuvas contribuem com a formação, né, dos rios amazônicos. Então, eu sei que aqui tem uma série de rios que vão alimentar, né, o fluxo de água do rio Amazonas. Muitos deles nascem, né, no planalto central e correm em direção ao rio Amazonas. Então, eu preciso que tenha essa umidade formada aqui para que venha chover, para que venha limitar os rios, no caso, que vão também desaguar no rio Amazonas. Então, aqui nesse processo, você começa a perceber que se eu não tenho isso equilibrado aqui, eu não tenho chuva nem para alimentar a Amazônia, nem para alimentar os rios aqui da região sudeste, e nem para alimentar, no caso aqui, a Bacia Platina, que já está, né, fora do território brasileiro, embora ela seja formada por três rios, né, que também, né, são daqui do território brasileiro, que é o Paraguai, o Uruguai e o Paraná, que aí vão se juntar e formar a Bacia Platina. Mas isso são para vocês que vão para o oitavo ano, porque aí a gente vai falar da Bacia Platina. Por enquanto, a gente vai ficar aqui na Bacia Amazônica. Então, perceberam a importância dessa formação aqui? Se eu não tenho a floresta, não tenho como evaporar, e o solo também vai ficar deslundado, vai ficar seco, não vai formar a nuvem carregadinha de água para chover aqui nessa região e devolver aqui, né, alimentando esses rios, os afluentes do Rio Amazonas e muito menos da região centro-oeste e região sudeste. Então, é o caos quase que praticamente. Parte da umidade que veio do Atlântico cai como chuva no Brasil e na Bacia do Rio Prata, que é essa que eu falei para vocês aqui, que junta, né, o Rio Paraguai, o Uruguai e o Paraná. Bom, espero que vocês tenham entendido, né, esse esqueminha, ele é bem fácilzinho, né, a gente tem o processo de evaporação e, no caso, o processo de, né, da queda da água, que são as chuvas. Então, essa precipitação que a gente tem aqui é de suma importância para a formação, né, a alimentação desses rios, que foi, como eu disse para vocês, que a gente precisa de dois elementos, praticamente, para manter essa floresta aí, que é a questão da umidade e a questão do calor, porque a própria floresta, ela cede, né, as suas folhas, né, para um processo de ciclagem, que é uma palavra que vocês vão estudar mais adiante, mas, de qualquer forma, a própria floresta, ela lá, né, vai reciclando as suas matérias e vai devolvendo ali para o solo, que vai deixando ele mais úmido. Bom, mas aí, qual é o grande problema que pode, né, interferir nisso? É a questão do desmatamento, que a gente sabe que está, cada ano que passa, né, está aumentando essa área e a gente já está perto de não poder mais se recuperar, né, ser irreversível e alterar o perfil da floresta, ou seja, vou deixar de ter uma área de floresta e vou passar a ter uma área de cerrado até, se a gente continuar nesse processo de desmatamento, chegar, talvez, né, uma área de de deserto mesmo. Então, quando eu vou tirando essa vegetação, eu vou mudando o clima, eu vou deixando ele mais seco, eu vou deixando o solo mais desnudado e, como eu disse para vocês, ele é um solo que já passou por muitos processos de transformação, é considerado um solo pobre, porque a própria quantidade de chuva o tempo todo ali retira essa camada ômica. Então, a gente tem um solo pobre. A floresta é que mantém isso funcionando aí, então, esse desmatamento, ele precisa ser, embora se acabar, precisa ser erradicado. Outra coisa, é falar um pouco, né, sobre a Zona Franca de Manaus, porque, normalmente, a gente, quando fala dessa região, a gente só fala mesmo dos aspectos naturais, porque é o que salta, né, mais a vista, mas nós temos, né, a Zona Franca de Manaus, que, na realidade, né, para reduzir as desigualdades regionais, porque a gente tem nas outras regiões, né, polos industriais, e nessa região a gente não tinha. E aí, foi feita essa Zona Franca de Manaus para poder, né, estimular a industrialização na região, embora, né, tenha muitas pessoas que falem, né, contrário a isso. Olha como é lindo, né, essa parte aqui da Zona Franca de Manaus. Nem parece a região, né, assim, de floresta, né. Então, em 2017, o Amazonas expandeu por 3% da indústria, né, do país, já pode parecer pouco, mas para quem não tinha nada, né, já é algo bastante significativo. A fabricação de máquinas, equipamentos, por exemplo, a gente monta também muitos aparelhos, exemplo de computadores, TVs, né, aparelho de som. Então, tem uma série de coisas aí, né, nessa região para chamar a atenção da atividade industrial. Outra coisa que a gente tem aqui que está se desenvolvendo é a questão do ecoturismo, que a gente chama, né, de turismo ecológico. A atividade que se exploram as riquezas naturais de um local sempre prejudicadas. É bastante feito, principalmente na Amazônia, ou seja, não existe o ecoturismo só aí nessa região, mas a gente vai falar nesse momento aí. Então, tem as trilhas que são feitas, os passeios, né, as excursões para ver algumas outras áreas, a prática de esportes. Então, né, está se desenvolvendo muito isso. A densidade demográfica, que é aquela distribuição das pessoas no espaço, você pode perceber que ainda, né, é bastante pequena. Então, a gente tem maiores concentrações mesmo nas cidades principais e o restante da região é bem, vamos dizer assim, incipiente a quantidade de pessoas, né, que vivem aí. Então, a gente não tem uma densidade demográfica muito alta, só algumas cidades mesmo que tem mais de um milhão e meio de habitantes e são essas assim, né, que é representada nessas bolas maiores que vocês estão vendo aqui na legenda. Menor a bolinha, menor a quantidade de gente, maior a bolinha, maior a quantidade de gente. Então, nós observamos isso mesmo só nas capitais, né, e são três só, nesse caso, né. Então, de qualquer forma, a gente não tem também muitas rodovias, a gente ainda tem uma que dá muito problema, né, que é a transamazônica, mas, de qualquer forma, tem mais habitantes agora até do que já tinha no passado. Então, ainda nessa ideia, né, de atividades econômicas, a gente tem aí essa parte do garimpo, né. Infelizmente, a gente, além de ter extração de madeiras ilegais, extração de animais, captura de animais ilegais, plantas também, né, retiradas de forma ilegalmente, a gente ainda tem também a questão do garimpo. O garimpo, já legalizado por si só, já gera muitos problemas e olha que ele passa por algum tipo de fiscalização, pequena ou grande, mas ainda passa. E os ilegais, é indiscriminado, você não sabe o tipo de impacto que é gerado ali. Então, o levantamento foi feito no Brasil, Bolívia, Peru, Equador e Venezuela, que também sofre, né, com a proliferação de pontos de mineração ilegal. E aí, eles são pautados, né, nesses, vamos dizer assim, nesse tripé. Reto é a escavadeira, que destrói a floresta, porque até para levar ela a um ponto que está ali, precisa abrir espaço para elas passarem. Dragas, né, que destrói o fundo do rio, acaba provocando um processo de assoreamento, que está sempre jogando terra, né, lá dentro do rio. É o mercúrio que contamina o ambiente. O mercúrio, ele é prejudicial, tanto para os rios, como também para a saúde humana e saúde dos animais. Então, é uma atividade bastante, embora eu dizer assim, agressiva para um espaço natural, que precisa tanto, né, ser preservado. Então, embora não tão conhecido como os povos indígenas e seringueiros, há também outras populações tradicionais nos meandros do bioma, como quilombolas, ribeirinhos, pescadores, pescadoras artesanais, agricultores familiares, né, que são aqueles pequenos agricultores, o piaçabeiros, né, que o pessoal tira a piaçaba, os peconheiros, que é o do açaí, entre outros. Aqui eu coloquei para vocês, né, nessa, uma imagem, né, dessas comunidades tradicionais e botei uma frase, né, dessa senhora aí. Os nossos territórios são aonde a gente quer ficar. Eu costumo dizer que a gente tem o direito de nascer, viver, parir e morrer nos nossos territórios. Desculpa, eu acabo atrapalhando a leitura ali. Nos nossos territórios. A gente não quer sair de lá porque é lá que a gente tem vida digna. Então, eles sabem que se forem, né, relocados, se forem, né, digamos assim, retirados por conta desses processos econômicos que estão ocorrendo aí agora, eles sabem que vão perder parte da sua, né, identidade. Aí eles estão, né, abrindo aí as sementes, né, do Babassu. E aí a gente percebe a importância, né, desses povos coletadores, desses povos que vivem, né, da pesca artesanal, que vivem dos elementos aí que a própria floresta, né, oferece, né, os piaçabeiros, como citou, né, os peconheiros. É muito importante que eles tenham esse espaço preservado, até porque a atividade econômica deles não agride, vamos dizer assim, né, tanto a floresta, porque eles vivem num processo, digamos assim, né, de, eles têm uma certa consciência do que eles estão fazendo lá, que eles precisam da floresta, né, para poder sobreviver, portanto, eles preservam. Como eu falei para vocês, outro grande problema lá é a questão da biopirataria, que é o tráfico de animais e o roubo, né, de plantas. Algumas delas ainda nem foram, né, catalogadas ainda, porque existem muitas plantas na Amazônia que já foram catalogadas, mas existem muitos mais que ainda nem sabem que existem, não só de plantas como também de animais. Então, o grande problema é a biopirataria. Sem falar, né, como já citei antes, do tráfico de animais, que além de ser crime, né, aí não é só por conta, né, da lei, por conta também, né, dos animais, que alguns deles já estão em processo de extinção e essa prática das pessoas, né, ficarem comprando esses animais, infelizmente, geram muitos impactos. Outro impacto é a construção das hidrelétricas, que a gente sabe que alaga, né, uma grande área ali, mas a gente tem vários projetos, né, de geração de energia nessa região aí, né. Bom, como revisão, né, vocês sabem, a gente falou, né, da floresta amazônica, de certa forma, né, porque a região da Amazônia, a característica principal é a floresta amazônica, mas eu quis tentar trazer para vocês é claro que tem uma série de coisas que a gente poderia falar mais com outros projetos econômicos que tem, mas eu quis chamar atenção para vocês que não é só a floresta, né, tem também outras atividades, também não são só os índios, tem outros povos que vivem lá e que a gente precisa preservar e que essa floresta está sendo ameaçada por atividades, né, no caso, na parte da pecuária, na parte da agricultura, onde a gente está percebendo muito aí, né, para o plantio de soja, por exemplo, a criação de gado que vem destruindo muito essa, esse, no caso, né, esse bioma, que dia 5 de setembro, né, é o dia que comemora, né, a Amazônia, então, de qualquer forma, um beijo para vocês, espero que vocês tenham, né, gostado, é uma região bastante legal, né, para a gente, né, estar estudando, tem uma série de particularidades aí, que para vocês que são curiosos, pode estar vendo, né, fazendo outras leituras. muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui, um beijo no coração de vocês. muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.